Música 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 O maram vai te tocar, o maram vai te rir Por causa de você vai cair? Avisa onde são, que é Jesus que não tá aqui. Pode bater como for, Woda-me vai cair, avisa a modução que é Jesus que não tá aqui. Pode bater como for, Woda-me vai cair. Avisa a modução que é Jesus que não tá aqui. Woda-me vai cair, avisa a modução que é Jesus que não tá aqui. Coloca teu nome na boca no saco, cabeça de ser mal A melhor coisa, ela bateu no amor, mas nada de amor Contraece o ministério, aqui o prédio já Ela de sete dias, jogou em mim, nem me, falou foi encangida Quando a namora virgem, eu grito na esquina E nada de amor, Jesus é da tua vida Pode bater o amor, outra que eu vou cair A vição do som, que é Jesus, tem todo aqui Pode bater o amor, pode bater o amor Pode bater o amor, pode bater o amor Pode bater o amor, pode bater o amor A namora virgem, ela vai cair É Deus que manda aqui, o outro grande vai cair É Deus que manda aqui, a ilha já vai cair Vai cair, 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 vai cair Eu só posso ver